O que Gilberto está colocando para gravar. Bom dia, nossa aula de geometria. Hoje eu estou pelo computador, aliás, desculpa, pelo celular, porque meu computador travou. Aí a gente vai mantendo aqui até ele reiniciar. Na semana passada, nós já iniciamos o conteúdo do quarto bimestre, que é o conteúdo do nosso teste, falando sobre volume e capacidade, a relação entre volume e capacidade. Lembrando que o volume de um paralelepípedo e de um cubo é a multiplicação das suas três dimensões. Largura, vezes comprimento, vezes altura. E como o cubo tem a aresta, todas as arestas com a mesma medida, exemplo, se eu quiser o volume de um cubo, cuja aresta é igual a cinco centímetros. Nós faríamos o quê? Cinco elevado a três, correto? Então, a relação com a capacidade, que é a capacidade, as medidas que nós utilizamos no dia a dia, é 184, Portela? Assim, nós fizemos a 183 toda, aí tem a 184. Aí a número 3, da página 184, verifica aí para mim se nós já fizemos a número 3. Isso, isso mesmo. Então, vamos fazer a partir da número 3, da página 184. Prosseguindo. Na medida de capacidade, que vocês aprenderam no sexto ano, nós utilizamos mais o litro e o mililitro. Coloquei também observações para vocês sobre a relação. Nós temos um metro cúbico equivale a mil litros. Um decímetro cúbico equivale a um litro. E um centímetro cúbico equivale a um ml, que é um mililitro. Com essas informações, a gente já pode ler as questões e verificar quantos litros de água podem preencher cada recipiente. Ok? Então, vamos lá. Na número 3, está escrito aí no livro, na imagem são representadas as dimensões internas de um reservatório. Determine a capacidade em litros desse reservatório. Então, eu tenho aí a largura, comprimento e a profundidade. Ok? Repara que nós temos aí a largura 2 metros. Para a gente poder multiplicar, nós temos que transformar ou tudo em metro ou tudo em centímetro, tá? Tanto faz. O que nós vamos fazer? Vamos transformar tudo em metro para poder multiplicar o volume desse recipiente. Então, um minutinho para você fazer a número 3, você vai colocar aí V igual... Deixa eu botar aqui no chat. Deixa eu ver se eu consigo digitar aqui na conversa. Ó. Vamos colocar aí V igual... 90 centímetros é igual a 0,9 vezes o 2 metros vezes o 0,9 de novo. Então, calcula aí o volume. O volume desse recipiente em metros. Coloquei aí no chat para você poder calcular o volume. Para a gente saber quantos litros cabem nesse recipiente, o primeiro passo é calcular o volume desse recipiente. Então, eu transformei o que estava em centímetro, eu transformei em metro e multipliquei as três dimensões. Dois minutinhos aí para poder terminar a multiplicação. Lembrando que nós temos medidas com vírgula, assim que terminar de multiplicar, tem que colocar a vírgula no resultado. Alguém já tem a resposta do volume desse recipiente? quantos metros cúbicos? Fala aí para mim. Pera aí, professora, eu tenho que fazer 0,9 vezes 2? Não estou conseguindo ouvir. Eu vou ter que fazer 0,9 vezes 2 vezes 0,9? Isso, isso mesmo. Multiplicar as três dimensões. Multiplica aí para mim. Quem já tiver o resultado pode falar. Porque quando eu quero saber quantos litros de água cabem em um recipiente, o primeiro passo é calcular o volume desse recipiente, multiplicando as três dimensões. Lembrando, quando eu multiplicar as três dimensões, elas devem estar na mesma grandeza, ou tudo centímetro, ou tudo metro. Vai dar 1,62? 1,62 metros. Muito bem. Agora, como eu quero saber o litros, cada metro cúbico equivale a mil litros, eu pego esse volume e multiplico por mil. Faz aí para mim. Essa resposta, 1,62 vezes mil, para a gente saber quantos litros cabem dentro desse recipiente. 1,620 litros. Muito bem, Portela. Coloca aí para mim, gente. Número 3, 1,620 litros. Quando a gente multiplica por mil, nós andamos três casas para a direita. Aí, como já tem duas casinhas após a vírgula, a gente acrescenta um zero. 1,620 litros. Coloca aí para mim. Já foi? 1,620 litros. 1,620 litros. 1,620 litros. As faturas de água apresentam um consumo do mês atual em metros cúbicos. E o histórico de consumo de alguns meses anteriores. Observe a parte da fatura de água da Casa de Lucas. Então, nós temos aí de abril de 2017 até março de 2018. Todas essas medidas estão em metros cúbicos. todas as contas de água ela é calculada primeiro em metro cúbico para a gente ter uma noção de quantos litros foram gastos naquela residência. Então, nós temos aí em abril 13 metros cúbicos, maio 15, junho 19, julho 17. Só dá uma olhadinha nessa parte que está circulada aí. agosto 15, setembro 19, outubro 18, novembro 14, dezembro 16, janeiro 20, fevereiro 18 e março 20 também. Então, letra A. Quantos litros de água foram consumidos na Casa de Lucas no período apresentado no histórico da fatura? Então, primeiro passo, nós vamos somar todas essas medições de abril de 2017 a março de 2018. Vamos lá, dois minutinhos para você somar todas essas medidas. Quando você tiver o total, você multiplica por mil, porque ele quer saber quantos litros. Faz aí para mim, por favor. eu tenho que somar todas as medidas. Não vou ouvir, porque o áudio aqui do telefone está muito baixo. Tá, eu vou ter que somar o número que está embaixo das datas? Somar tudo. Esses números que estão embaixo que correspondem à medição. quem já tiver a resposta pode falar. Oi, gente, eu consegui aqui agora entrar pelo computador também. Então, eu vou sair aqui do celular, tá? Que para mim no computador fica melhor, que aí eu já consigo compartilhar a tela para vocês. Só um minutinho. é minha irmã gêmea. Foi, já estamos aqui agora. Então, na letra A, né, nós vamos aí compartilhar. Número 4, letra A, na página 184. Alguém já tem resposta? Já sobou tudo? Fala aí para mim. Deu 204. 204. Muito bem. Aí nós vamos multiplicar por mil para saber quantos litros de água foram gastos. 204 vezes mil, 204 mil, né? Coloca aí para mim. 204 mil litros no número 4, letra A. Na letra B, gente, ele quer a média de consumo durante esse período. Nós já estudamos médias. A média é a soma de tudo dividido pelo total de meses. Então, nós temos aí 204 dividido para 12, porque o período que corresponde a essa conta de água está relacionado a 12 meses. Então, façam a continha aí. 204 dividido para 12. Três minutinhos para fazer a conta. 204 dividido para 12. 17, professora. 17. Como ele quer em litros, 17 vezes mil, 17 mil litros. Então, na letra A, nossa resposta foi 204 mil litros e na letra B, 17 mil litros. Gente, alguma pergunta, alguma dúvida? Esse conteúdo, vocês já viram, né? No sexto ano, estamos relembrando agora com um grau de dificuldade um pouquinho maior. Mas, como eu já falei, a multiplicação das dimensões, a gente multiplica, determinamos o volume. Se ele quiser saber a capacidade, esse volume, dependendo se for centímetro, metro e decímetro, a gente transforma em litros ou ml. Se for em metros, geralmente, a gente multiplica a resposta por mil. Vamos lá na número 5. Duas bombas, cada uma com vazão de 250 litros por minuto, enviam água para um reservatório com formato de paralelepípedo. Essas bombas param automaticamente quando o reservatório atinge 95% da sua capacidade total. e somente após elas se desligarem a ser usada. Então, o primeiro passo que nós temos que fazer aí é verificar a capacidade desse reservatório. Então, faz aí para mim. 2 vezes 4 vezes 6. Eu vou conseguir agora aqui abrir a tela para poder compartilhar que fica melhor, né? Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui para que vocês possam ver. Porque matemática, assim, só falando, né? Tem gente que tem dificuldade de raciocinar sem estar vendo os cálculos. Então, já vou colocar aqui para que vocês possam ver o livro. Então, número 5, letra A. Primeiro, nós vamos calcular o volume desse reservatório. 2 vezes 4 vezes 6. Aqui nós não precisamos transformar as medidas porque já está tudo em metros, né? Já está aparecendo o livro aí para vocês? Já, né? Então, vou montar aqui. Na verdade, nós estamos na página 185. O volume 2 vezes 4 vezes 6 é igual a 48 metros cúbicos. Sendo que está escrito lá em cima que quando a bomba atinge 95% da sua capacidade ela desliga, né? Então, nós vamos fazer aí aqui, ó, 48 metros cúbicos a capacidade em litros é 48 mil litros, né? Então, nós vamos fazer o quê? 95% desse valor. 95% de 48 mil. Para quem esqueceu como faz a porcentagem, a gente multiplica os números 95 vezes 48 mil e a resposta divide por 100. Dois minutinhos para fazer a continha aí. Aqui eu só precisei fazer 95% do valor total porque está escrito ali que quando atinge 95% da capacidade total, que o total é 48 mil. aí já começa a desligar a bomba. Aí na litra A perguntou com quantos litros de água há no reservatório quando a bomba desliga. Então, 95% de 48 mil. Faz a continha aí. Dois minutinhos para fazer a conta. Multiplica e depois divide por 100. Na verdade, já pode até cortar o zero, né? Antes da multiplicação. É, mas eu vou fazer isso. Alguém já tem a resposta? Um minutinho aí para poder terminar. Quem já fez, já pode falar, tá? Fala aí para mim. Tem um minutinho para terminar o cálculo. O senhor, 45.600? 45.600. Muito bem, Portela. Então, bota aqui, 45.600 litros quando a bomba desliga. essa é a resposta. Um minutinho para copiar para a gente poder fazer a letra B. 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 para a gente para ver. Vamos lá. Foi, gente? Podemos? Letra B. Sabendo que as bombas são ligadas quando a água atinge 20% da capacidade, quanto tempo é necessário para que elas se desliguem automaticamente? Então, primeiro, se ela liga quando está 20%, então vamos calcular aqui 20% de 48 mil litros. Mesmo cálculo de cima, 20 vezes 48 mil dividido para 100. Pode cortar o zero antes de multiplicar. Vamos verificar aqui com quantos litros de água a bomba é ligada. Um minutinho para fazer a conta. Um minutinho para fazer a conta. Foi, gente? Alguém já tem a resposta? 20 vezes 48 mil dividido para 100 dá quantos litros? Com quantos litros de água no recipiente a bomba é acionada? 9.600. 9.600. Muito bem. Então, olha só. A pergunta foi, quanto tempo é necessário para que as bombas se desliguem automaticamente? Primeiro, elas desligam quando está em 45 mil litros e 600. E elas ligam com 9.600 litros. Vamos calcular essa diferença aí para a gente poder calcular o tempo. Elas se desligam quando atinge 49.600 menos 9.600 litros, que é quando elas são ligadas. Então, nós temos aqui 36 mil litros. Ok? Em quanto tempo duas bombas com 250 litros cada uma enche esse recipiente? Resposta. Nós vamos fazer o 36 mil dividido para 500. Porque se são duas bombas de 250, a cada minuto é enchido 500 litros de água. Faça essa divisão para a gente descobrir em quantos minutos as bombas enchem esse reservatório. Vamos lá. Vamos lá. 72 minutos, professora? 72 minutos. Muito bem. 72 minutos corresponde a 1 hora e 12 minutos. Então, para encher esse recipiente, esse reservatório, as bombas, as duas bombas juntas, elas enchem 500 litros a cada minuto. para encher 36 mil litros, que é o tempo que ela liga e desliga automaticamente, 1 hora e 12 minutos. Um minutinho para copiar para que a gente possa fazer o número 6. e depois, um minutinho para a gente possa fazer o número 6. E aí, vamos lá. 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 Oi, todo mundo já copiou? Oi, todo mundo já copiou? Número 6. No máximo, quantas caixas cúbicas, cuja aresta mede 3 decímetros, é possível armazenar em um contêiner do modelo indicado no esquema? Bem, primeiro nós vamos calcular o volume de cada caixinha cúbica. Como eu falei com vocês no início da aula, o volume do cubo... Eita. Peraí, ele travou aqui. O volume do cubo é igual a 3, que é a aresta elevada a 3. Então, cada caixinha tem 27 decímetros cúbicos. Isso é o volume da caixa. Vou botar aqui, ó. Volume da caixa, para você entender. Agora, nós vamos calcular o volume do contêiner, né? O volume do contêiner, como ele é um paralelepípedo, o volume do contêiner. 2,7 Vezes 2,4 Vezes 12 Na verdade, quando a gente for dividir, ou a gente transforma tudo em decímetro, ou a gente transforma tudo em metros. O ideal é sempre transformar para menor, que nesse caso é o decímetro. Então, eu já vou transformar aqui, tá? Na hora da multiplicação. Metro para centímetros anda uma casa. Aí fica dessa forma aqui. Multiplica aí para mim. O volume do contêiner. Na resposta final, nós vamos dividir, né? O contêiner dividido pelo volume da caixinha, para saber quantas caixinhas cabem aqui dentro. Vamos lá. Dois minutinhos aí. Dois minutinhos aí. Dois minutinhos aí. Dois minutinhos aí. Vamos lá. Vamos lá. Alguém já tem a resposta? 27 vezes 24 vezes 120. Eu transformei tudo em decímetro. De metro comum para decímetro, apenas uma casa. Então, ficou 27 vezes 24 e 12 metros para decímetros, 120. Acrescento um zero. Quem já tiver a resposta, pode falar. 77.760. Quanto? 77.760. Muito bem. Decímetros cúbicos. Aí, agora, para eu saber quanto que cabe a resposta, vou pegar 77.760. E vou dividir por 27. Dá quanto? Dois minutinhos aí para poder fazer. E aí, agora, vamos lá. E aí, agora, vamos lá. Doutora, dá 2.880. 2.280, tá? 2.880 caixas, desculpa. Então, dentro desse contêiner, cabe 2.880 caixas de 3 decímetros cada uma. Um minutinho para copiar, para a gente fazer a 186. Vamos lá. Depois da minha aula, vocês têm outra aula? Não. Ah, com a minha última, né? E aí, agora, vamos lá. Um minutinho para terminar de copiar. Um minutinho para terminar de copiar. Um minutinho para terminar de copiar. Foi, todo mundo já copiou. Podemos ir para a 186. Vamos lá. Vamos lá. Sete. Considere uma piscina com formato de paralelepípedo, cujas dimensões internas são 8, 6 e 2 metros. Quantos litros de água seriam necessários para deixá-la com 97% de sua capacidade máxima? Então, obviamente, né? Primeiro, nós vamos saber a capacidade máxima. 8 vezes 6 vezes 6 vezes 2. Multiplica tudo, depois o resultado vezes 1.000, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oi, gente. Oi, gente. Dá quanto aí o volume? 92. 96. Ah, tá. 96. Aí, como nós temos que multiplicar por 1.000, né? Para saber qual é a capacidade em litros. Então, nessa piscina cabem 96.000 litros de água. Como ele quer saber quanto que atinge 97% da capacidade, 97% de 96.000, vamos botar aqui, dividido por 100. Vamos lá. Dois minutinhos é para fazer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um minutinho para terminar. Oi, gente. Mais uma vez, antes de multiplicar, você pode cortar os dois últimos zeros, porque vai dividir por 100. Assim fica mais fácil. Quem já tiver a resposta pode falar. Um minutinho aí para terminar. Bem, já que ninguém falou, né? Vai dar aí 93.120 litros. 97% da capacidade total corresponde a 93.120 litros. Um minutinho para copiar para a gente fazer o número 8. Vou dar uma coisa. Que Melhor. Vai tudo. É muito. É muito. Tá muito. É muito. Foi? Número oito. A densidade de um corpo é uma propriedade representada numéricamente pelo quociente entre as grandezas massa e volume, levando em consideração certas condições de temperatura. Para calcular a densidade de um corpo, usamos a fórmula. A massa dividido pelo volume. A densidade pode ser expressa em grama por centímetros cúbicos, quilograma por metro cúbico ou grama por mililitro. O técnico de um laboratório efetuou uma pesagem e verificou que há 271 gramas de mercúrio em um frasco. Sabendo que a densidade do mercúrio líquido é de 3,55 gramas por centímetros cúbicos, determine o volume desse líquido em mililitros. Então, nós sabemos que a cada um centímetro cúbico corresponde a mililitros. Essa parte de densidade não vai estar na nossa avaliação, tá? Mas aqui é um probleminha do livro que nós vamos resolver. Então, a densidade é de 13,55. Vamos montar a fórmula. É igual a massa, que é 271, dividido para x, que eu não sei qual é o volume do mercúrio. Então, para a gente resolver, fazendo letra para um lado, número para o outro, vai ficar x é igual a 271, dividido por 13,55. Dois minutinhos aí para poder fazer essa divisão. Você pode tirar a vírgula e acrescentar o zero no dividendo. Então, vamos lá. Vamos aqui. Então, vamos lá. Obrigado. Foi. 20. Muito bem. 20 centímetros cúbicos, que é o mesmo que 20 mililitros. Um minutinho para copiar. 20 centímetros cúbicos. 20 centímetros cúbicos. Foi. Vamos lá para a gente finalizar aqui fazendo o número 9. De acordo com a cena, elabore em seu caderno, não precisa, vamos escrever aqui mesmo, um problema envolvendo a relação entre o volume e a capacidade. Em seguida, verifique se a solução apresentada está correta. Não precisa criar um probleminha, tá? Eu vou falar o probleminha para vocês e vocês vão calcular. Quantos ml de sabonete líquido cabem nesse recipiente? Quem quiser escrever, ó. Só um minutinho, escreve aí na parte de baixo. Quantos mililitros de sabonete líquido cabem nesse recipiente? Agora vocês vão calcular para mim, tá? Nós já temos ali as dimensões do porta-sabonete líquido. Então, você multiplica. Para a gente poder saber, lembrando que um centímetro é igual a um ml. Quem quiser anotar aqui, ó, a observação. Então, um centímetro corresponde a um ml. Vamos lá, já deu 11 e 10, mas um minutinho aí para você fazer. É só multiplicar. Não precisa fazer nada além disso, porque centímetro é a mesma coisa que ml. Nem precisa multiplicar por mil. Então, já vou até colocando aqui, ó. 2, não, 10 vezes 5 vezes 8, né? Nós temos aí 400 mililitros. Ok? Copie a pergunta com a resposta. Muito obrigada pela atenção de vocês na aula de hoje. Pela paciência aí que primeiro eu entrei pelo celular depois que o computador voltou. Tá bom? Beijinhos. Bom final de semana. Quem já copiou, ótimo. Quem não copiou, tem um minutinho para terminar. Tá bom? Professora, pode voltar na 8 rapidinho. Posso sim. Na 8, como eu falei, foi densidade demográfica, não vai... Densidade demográfica, não. Densidade de um corpo não vai cair na nossa prova. Só essa parte de transformar, né? Verificar quantos líquidos, quantos litros, quantos ml cabem em cada recipiente, em uma piscina, em uma caixa d'água, em uma cisterna. Lógico que antes do nosso teste do quarto bimestre, eu vou passar uma revisão. Quando acabar, você fala ok, tá? Já copiou o 9? Já. Ótimo. Gente, beijinhos. Bom final de semana. Valeu, professora. Valeu. Tchau. 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 Obrigado. Obrigado.